Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje é sábado aqui na minha cidade. Na minha cidade e em qualquer lugar, né? Hoje é sábado. Agora são oito e pouquinho e eu estou indo no nutricionista. Na verdade, na nutricionista. Estou indo lá na Carol. E para muito além de objetivos estéticos, a minha questão com a nutrição, de precisar de nutricionista, é por conta de problemas intestinais que eu tenho. Eu tenho síndrome do intestino irritado e estou indo lá para que ela me ajude com esse problema. E aí eu vou mostrar para vocês como que vai ser, como que vai ser a consulta e tudo. E depois mostro para vocês também e venho falar mais um pouquinho sobre a síndrome, sobre o que eu sinto. Porque às vezes pode ser uma coisa que você esteja passando também. Uma coisa que incomoda muito, me incomoda real, assim, em vários aspectos da minha vida. E aí eu resolvi mostrar para vocês, em forma de vlog mesmo, mas depois venho aqui para conversar mais um pouco, para explicar e falar sobre isso. E também mostrar a minha consulta para vocês e mostrar depois o planejamento familiar ou planejamento alimentar que ela vai elaborar e o que ela vai traçar como estratégia para que eu melhore, tá bom? Então aí depois da consulta eu venho aqui para falar com vocês e também vou mostrar um pouquinho da consulta para vocês, tá bom? Beijo. Gente, eu prometo que a minha cidade é bonitinha, mas ela tá acabada, tá batata. É uma casa, não sei como, ela ficou boa. É uma casa, mas ela tá acabada, tá batata. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.